Não é possível, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, mas que canalha velho, natural é o pior, aí essa safra é a safra do cara, ele coloca 170 quilos e fala natural, ele tá salvo, por que? Fez uma cagada atrás da outra com 150 quilos, mas ele colocou a logo natural, então pra ele tá tudo pode, porque ele tá fazendo uma cagada, é um frango de meia tigela, mas ele colocou a bandeira do natural, vai tomar vergonha na sua cara com 17 anos, natural, vou vomitar. O problema é quando as pessoas estão acostumadas a ver isso todo dia e acha normal, acha de boinha, então tem um monte de cagada aqui que eu não vi o que é, mas eu sei que é um monte de cagada, então comenta aqui, se inscreve e coloca o all. Que diabo é esse? Não posso falar isso, tem uma bunda boa. É, assim, a outra, eu achei a bunda boa, tá bom? Eu achei, pronto. Porque todo mundo fica pensando que ela pensa a hora inteira só em músculo, é óbvio que pensa em músculo, mas é óbvio que tem uma bunda boa, essa posição ficou mais bonita ainda. Eu quero gozar. E a outra magrinha também é muito bonitinha, muito jóia, vai fazer um, ah, é pra dar suporte pra fazer uma remada, uma barra fixa, pull ups. Óbvio, velho, cortou, 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 xeré, abriu um pouco mais. Ficou um pouco, um rasguinho, um pouco maior, cara. Vamos ver então, 55 quilos, que é 95% do... Nossa, mas tá torto o quadril, agora ele vai se voltar? Não, não vai ter lesão, né, Will? Pelo amor de Deus, não. Olha, velho do céu, que lazarenta. O que que ela é? ML, lutadora de... Por que que ela fez isso, velho? Eu vou voltar um pouquinho, mas por que que fez isso, velho? Com tudo, tudo bem, do caralho, né? Mas não, quer dizer, nem sei o que tá isso aqui, isso aqui é ombro, é três em um, é peito, ombro e tríceps junto, pega tudo junto. E esse lazarento tem uma mobilidade boa, hein, Will? O cara desses não pega, e o cara desses não se lesa, é isso que eu não consigo entender. Não consigo entender. Eu desço ali, eu vou pegar uma TV. O cara, ele, ó, especificidade é um movimento, tá bom? Por quê? Porque especificidade é aquele movimento que você foi feito pra fazer ele. Ou seja, você vai fazendo, 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 fica muito melhor do que uma pessoa que nunca fez. E às vezes a pessoa é muito mais forte que você, mas não consegue fazer a mesma coisa que você. Esse lazarento, quem que dobra o coto e vira pra trás? Olha, Ele pesa 12 gramas, Will. Puta merda, ele só tinha barra, né? Ai, Deus. Ai, cara. Como é que esse cara tem o... Puta que o pariu. Ai, Will, destruiu. Já vi isso aí, salar os ossos pra fora. Já vi os tendões, meus pinos por a fora. Quando eu passo o A e o X, apita tudo. Olha que lazarento, remandu. Mas, velho, eu vou cair! Ai, caralho! A anilha vai cair, velho. Você tá esperando ela cair. Porque ela não tem aderência, velho. Como é que o cara não se lesa, se fode todo, velho? Nossa senhora, meu pai amado. É um gorpinho, dá uma encoxadinha. Toma, 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 toma. Ô vida dura, é o opinista. Ah não, ele tá treinando pra ser o Homem-Aranha, igual a Lara falou. E o pior disso, como é que funciona numa academia de low cost, que os caras deixam eles fazerem isso e não deixam você fazer agachamento ou terra, velho? Vai tomar. Ah não, se você pega uma seringa no meio da academia e você... Não, o que será que vai acontecer? Você é expulso pra sempre, você pega a perpétua. Pera, você sabe o nosso termogênico e inteligente que você usa uma seringa, a mesma que você... Não, não é minha. Não posso fazer isso. É muito mais grande. Muita dólar, né? Você conhece alguém que usou uma coisa desse tamanho? Eu uso um monte. Eu uso só essa tantinha assim. Isso aqui pra mim tá bom pra uma semana, mas os caras usam tudo isso aqui, ó. Mas não é de termos também. Olha só. Ácido clorogênico, cara. Ele potencializa a cafeína pra ser um ótimo termogênico, aumentar a temperatura e fazer com que a termogênica seja acionada. O nosso termogênico inteligente dá... Não posso tomar porque eu tomei agora, eu vou ficar muito louco. E se você fez a associação? O seringa é o problema seu. Isso parece ser anabolizante, né? Não tá fazendo, velho. É abdômen? Ah, tem uma professora, tá do lado. Lógico. Tá dentro dos parâmetros. E pior que uma senhorinha. É uma senhorinha, velho. Olha o cabelinho dela. Você vê que não é tão novo. Só olhar meu cabelo, você já sabe que eu não sou novo. Ah, esse aqui ele tá fazendo pêndulo. Ele sobe o... Ele sobe a pistolinha e faz o pêndulo junto. O que ele tá fazendo de vestido no meio da cadeia, velho? Puta que pariu. Fazendo força ao contrário, é super legal. Agora estica. Estica e solta o pezinho, isso. Levanta o vestidinho, vai estar sem calcinha. Olha o lazarento. Essa garrafa tá bonitinha. Só a única garrafa. O celularzinho do lado e o amigo aplaudindo. Puta que pariu. 544 quilos. Não é possível. Não, não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Mas que canalha, velho. Natural é o pior. Aí essa safra é a safra do cara... Ele coloca 170 quilos e fala natural. Ele tá salvo. Por quê? Ele fez uma cagada atrás da outra com 150 quilos, mas ele colocou a logo natural. Então pra ele tá tudo pode. Porque ele tá fazendo uma cagada. É um frango de meia tigela, mas ele colocou a bandeira do natural. Deus me perdoe. Vou vomitar. Vai tomar vergonha na sua cara com 17 anos? Natural. Pode tomar o que você quiser. Não adianta porra nenhuma se não fizer a coisa certa. Minha nossa senhora. Ele presta atenção ao mombar. Que lazarento. Mas o que ele tá fazendo? Mas não entendi aonde dobrou. Ele colocou a mão contra... Não entendi. Eu não consegui entender aonde o cara tá dobrando a mão. Mas como, velho? Não dá pra entender. Ele tá com a mão virada pra mim. Mas o polegar tá assim, ó. Puta que pariu. Não, essa não tá tão ruim. Essa tá boa. Faz de novo. Olha lá. É, tem uma remadinha com hiperextensão cervical, né? É. O cara tá fazendo uma remada curvada. Uma remada mais essa lazarenta. Eu vou te falar. Ele tava achando muito bonito. Agora tá fazendo abdômen com trapézio, com deltóide junto. E o lazarento que tá fazendo a remada... Agora eu dei uma olhada pra ela, de leve. Mas ele nem tá nem aí. E o outro, o que tá com cara de nerd, nem tá vendo ela. Ele tá preocupado com a remada, tá certo. É não se preocupar com o vizinho. Mas o que que é isso? Tadinha. Tadinha. Não, velho. Não é possível. Tadinha. Aí ela falou, ah... Não, ela falou, ah, vai se foder. Minha nossa senhora, velho. Se quebrar... É de quebrar a coluna, velho. Nossa, dá até agonia. Não vai ter lesão, né, Will? Pelo amor. Não, eu... Eu fico muito... Isso tá sugestivo. Puta merda! Eu faria igual. Ou assim, eu faria. Eu ia fazer igual, como se fosse chupando uma manga doce. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Again, again. Ah, mas aí tá querendo, queria. Queria, uma lambida, queria... Não adianta, não vem com essa não. E a linguinha já... Mas o negócio é fazer devagar. Você faz devagar ou não, para lá, Daniel? Conta pra nós. Eu faço o cadenciado. O cadenciado, biomecânico. É o cadenciado, biomecânico, eu vou fazer. Conta pra nós. Mesmo porque... Conta pra nós. Mesmo porque se você começa muito rápido, machuca no final. Porque depois de algumas... De alguns clímax, fica muito sensível. Então você tem que ir devagar, porque exatamente, faz cadenciado pra não dar muito atrito, porque às vezes a língua é áspera. Aí você mantém a cadência do corpo. Eu mantenho a cadência, aí chegou na hora que ela... Começa a... Vai falhar? Vai falhar, a hora que vai fazer a falha. Aí você acelera um pouco. Você acelera um pouquinho, pouquinho, para não machucar. É uma metodologia, isso aí. Sabe o que tem que fazer? O truque... Você tem que ir na sua mão de metodologia. Exatamente, eu posso fazer um... Um ponto zero, você usa um ponto zero, vamos buscar só? Tutorial como chupar uma buç... Você é louco, viado! Não pensa que você está fazendo uma lambida. Pensa que você vai fazer... Vai beijar uma boca. Essa parte eu não sabia. Se você fizer isso, né? Naquilo, mas como se estivesse beijando uma boca, aí funciona bem. Você se cancelar, não é? Ah, não, mas aí é viadagem demais, velho. Pô, nem o brother não dá, não dá. Um brother não faz isso. Puta que pariu, é pipi com pipi. Ficou assim... Que lazarento. E ainda ele colocou aí a posição do pé, né? O cara fez panturrilha com quadrísmo junto. Olha que lazarento, ó. Olha lá, meio do pé para fora e meio para dentro. Aí o amigo vem, põe o glúteo em cima. Brotheragem foi foda. Essa foi foda. Tadinha, ela não sabe o que está fazendo. É um monte de incompetência junto. Vamos ver de novo. E só um pouquinho. Olha, desespera. Está de boinha, está de boinha. Aí ela olha para a barra e fala... Aí agora eu pôo o outro lado. Ela olha para o lado e diz que não vai cair. Aí cai do outro, meu Deus do céu. Mas como, velho? Que essa mulher vai agachar desse jeito, meu Deus. Tem 300 aqui. Põe a Dilma. Vamos fazer a conta. 2, 4, se for 20, porque a Aníla parece ser de crossfit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 280, 300. Só para segurar na coluna. Só para segurar. O que vai acontecer? Já pegou com a mão supinada, a outra mão paralela. Agora não vai dar conta. Aí ele também não dá conta. O cara não dá conta. Ninguém dá conta. Incompetência total. Já chega uma mulher, prendeu a mão. Soltou. Soltou de um lado, já fodeu. E já levanta puto. O outro ri. Pronto. Você fodeu seu amigo. Você sai. Cagou com tudo. Acabou com as máquinas. Pegou a mão do outro lá. E ele ri e o amigo sai puto da vida. E com isso nós finalizamos o nosso vídeo de react de um monte de cagada, que eu já vi um monte de cagadas. Imagina o que eu fiz na minha vida. Na verdade, a reação de hoje foi das coisas erradas. Se for coisa certa, você pode passar para nós. Você fala, esse treino desse cara é muito bonito. Comenta aí que eu passo a biomecânica certa. Eu sei que você não vai querer, não vai dar views, não vai dar nada, porque você quer ver uma coisa errada. Não tem problema. Nós fazemos para você. E até o próximo vídeo.